Olá pessoas, voltei gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Não é inscrito? Meu Deus, como assim você não é inscrito? Então já vai se inscrever no canal, deixa o like aí, tudo bonitinho E sim, o vídeo de hoje é tipos de alunos na aula online Foi o que me pediu lá no TikTok, então sempre te dá uma ordem, né? Aqui você tem moral, então cá estou eu pra fazer esse vídeo Então roda a vinheta, Pikachu e bora pra esse vídeo, né? Ah não, vai que dá merda, aula online de novo, só pra eu ficar aqui plantada Feito uma estátua nessa frente Ah professor, não fale nada não, também, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, mas eu vou ficar quieta Ah, que também, ame, basta aquelas atividades que a senhora já mandou naquele jab daquele grupo Agora ainda aula online, não gosto nem dessas caras Não, pera aí, falta gente aqui, olha se eles não aparecerem aqui, ó Falta um bocado de gente em minha tela Se eles não aparecerem, eu também não fico, mas rapaz Se eles não podem assistir, eu também não posso, mas rapaz Tá todo mundo em casa, não aparece porque não quer Então se eles não aparecerem, eu saio da chamada Eu tô avisando, mas rapaz, que ódio, viu? Ah, mas eu não vou calar a boca não, estou desabafando Professora, eu não vou calar a minha boca, não tá vendo que eu tô gravando um vídeo aqui? Eu tenho que falar, se eu ficar calado, o povo sai Aff, Maria, viu? Amem, deve ficar aqui até 6, 7 horas da tarde Que ódio Lorena, mulher, tua cara tá muito engraçada Pera que eu vou printar agora, meu Deus Menina, eu vou fazer uma figurinha, eu vou mandar no grupo Não tem como, mulher, tua cara tá uau Jóia, meu Deus Menina, professora, valendo Jesus A professora me gozaram, Jesus Ah não, professora, eu me aquieta agora, vai Ai, pera aí, eu vou golpear, profe Calma aí, né? Ai, mas não é isso, né? Silêncio, ô professora, ó a zoada que tá E ó, professora, tá todo mundo conversando Uma mangação Eu quero estudar, se eles não querem, eu quero Oxi, af, eu não aguento mais vocês, viu? Vocês são chatos, viu? Professora, dá uma bronca Ai, minha leite tá caindo Afi Afi, que ódio, viu? Não entendi, foi nada que a professora explicou sobre isso Prova... Ai, que coisa cala em a boca, oxi Ai, gente, eu estou me sujeitando a isso Meu, eu vou dar uma canetada de pluma em vocês Vocês estão merecendo, fazendo por merecer Oxi Já bastava na sala que vocês eram purgantes Agora aqui também, afi Ai, não, professora, eu vou sair, desculpa Eu vou estudar pelo Google Não, é impossível ficar aqui Não, 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 não Tchau Ô professora, eu não entendi a questão 2 Você poderia me explicar, por favor? É porque eu tenho alguns problemas para entender Oi, Nicole, mulher, você está aqui na live Ai, gente, aí eu olhei pra câmera aqui e me enxerguei no celular Tipo, não aqui lá, tipo, na resta do celular Dá um medo, né, meu Deus Muito aleatório, mas é isso Professora, ai, que coceira do meu subaco Apaga esse quadro, mulher E libera nós Porque eu não aguento mais Esta aula online, mulher Ai, coceira do meu subaco E aí E aí, bebê Que travadeira é essa? Tá travando Tá entendendo Ai, coceira Tá travando Ai, eu vou desligar Vou desligar Ufa, meu Deus do céu Ai, foi por um trisco Aff, graças a Deus Desce eu me livrei Desce eu me livrei Amanhã eu vou inventar outra coisa Mas é isso, gente O internet é péssimo É pra professora, né Pra nós aqui é boa Beijinho Não, professora Do verbo Subir É a questão É a letra B a resposta Não, mulher Eu tô me maquiando Porque a gente Tipo assim Burra sim Feia nunca, né Esse é o ditado Quando alguém fala assim Você é burra Você fala Eu sou burra Mas eu sou bonita Tá Você sempre fala disso, tá E sempre passa lip tint Quando você tiver com dúvida Na prova Você sempre passa um lip tint Porque ele ajuda muito Ajuda muito, muito, muito Porque tipo Você, ai meu Deus Como é essa questão Se Maria Se Maria tem a boca quente Se ela usar um lip tint Ela vai Ficar com a boca fria Aí o lip tint Da inteligência Que ele entra aqui Aí vai pro cérebro E mistura as informações Então é isso Estou bonita O cabelo do glamour Agora E close Ai gente Isso É tudo Menos pessoas No aula online Amor É porque não tem aula online Eu não sei mais Tipo Eu não sei muito Como funciona Eu tô tentando Né Meu Deus Ai professora Eu vou mijar Viu Mulher Meu Deus Que mijadeira Tá me dando Não 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 professora Espera Ah professora Vou mijar Não vou esperar acabar A explicação não Ave Maria Ai Mijo É igual mijo de novela É muito rápido Então já mijei Ai professora Pera ainda A calçola A calçola Tá toda mijada Deixa eu ir trocar Pera ainda Voltei Porque é assim Né Então Acabou a aula Foi Desculpa professora Por minhas saídinhas Tão rápidas Ai Mas amanhã Tem mais Ah tá Então amanhã Eu volto Tá nega Beijinho Tchau 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 Ah não Professora Mulher Pera ainda Tô assistindo um babado Aqui Xuxa Mulher Tô assistindo Xuxa Pera ainda Professora Eu vou encerrar aqui Viu Mulher É um babado Boito Forte Tá Ai Que legal Ai professora Tô vendo aqui Xuxa Calma Mulher Xuxa Só para baixinho um gaudinho mulher mulher vou desligar tá que eu tô vendo xuxa tá tchau 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 e é isso a professora eu vou sair agora é uma hora 1 e 14 vai até 6 e a mulher não não é para mim não eu tô eu tô podre para ficar aqui até 6 e meia não dou nada olha eu vou assistir aqui esse primeiro horário acaba 1 e 15 eu vou sumir daqui mas rapaz tô vendo não tô aprendendo nada perdo minhas horas aqui não aprendo diabo de nada melhor ir pro tiktok vou pro tiktok a sirene mulher tchau fico por aqui mulher mas vou 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 ter que ir né você que luta aí volta outra falta volte tô em casa tô guardado aqui mas rapazão ó eu vou te chamou na história tô aqui votou falta de mim foi não tô aqui não é porque tava aqui concentrado não tô aqui bota eu aí pelo amor de deus oxi deus me livre de perder algo Ah não, era atividade, não, eu fiz, tá aqui no celular, olha aqui o print, meu caderno tá longe, tá lindo, ai, meu celular, caiu, caiu no chão, não, não, ai é hora de ir embora, meu deus gente, eu não tô entendendo mais nada, é hora de ir embora, é chamada, meu deus, ah, tá gente, tipo, esse aqui é pra ser o que não aparece, entendeu, tipo, é porque eu não ia deixar vocês assistindo, tipo, um minuto de vídeo sem ninguém aparecer, né, mas esse último aqui é o que não aparece na online, tá, então é isso, então já vou encerrar daqui, então gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, se inscreve no canal, deixa o like, tudo bonitinho, gente, me segue no Instagram, me segue no TikTok, então gente, obrigado por você assistir até aqui, se você está aqui, você arrasou, obrigado por assistir até aqui, falei de novo, mas é isso, então gente, ó, beijão, tchauzinho e até o próximo vídeo. O like, say, and you.